Bom pessoal, eu sempre falo pra vocês aqui no canal o seguinte, essa turma da esquerda elas defendem a causa, mas não atuam por ela. E é engraçado que o que eu vou trazer agora pra vocês é o reflexo, não só de uma ação, mas já de várias ações, que mostra que às vezes até as de dentro do grupo que também atuam em defesa de certas pautas são abandonadas e pasmem, né, dentro do contexto que eles dizem defender. Olha o título da matéria, só pra vocês entenderem aqui. Cadê as feministas? Lula demite a terceira mulher do alto escalão do governo para abrigar homens do Centrão. Ana Mouser, Daniela Carneiro e Rita Serrano. É a terceira mulher a sair do governo pra dar espaço aí a homens. Bom, eu, no meu ponto de vista, acho que a pessoa escolhida não deve ser escolhida pelo gênero, e sim pela capacidade. Tem muitas mulheres que são mais capazes do que muitos homens em cargos aí e tem qualificação. Não vejo nenhum problema. A questão aqui é porque a gente vê, alardeando aos quatro ventos, o grupo feminista, mexeu com uma, mexeu com todas. O empoderamento feminino, porque Bolsonaro era misógino, porque Bolsonaro não sei o que, né. Se fosse Bolsonaro na época, isso aqui vocês iam ver acampamento de grupos na frente do Planalto, Jornal Nacional no domingo, Fantástico na semana, aquela coisa toda, né. Enfim, acontecendo a pressão, as críticas, né. Glaze Hoffman, Maria do Rosário, Erika Cocá e essa turma toda aí que gosta de alardear, né, com os megafones na mão, gritando pra cima e pra baixo contra Bolsonaro. Bom, a questão é que, estranhamente, o silêncio impera. Foram abandonadas pelo grupo. Foram deixadas de lado pelo grupo. Em outras palavras, é o que eu digo. Defendem a causa, mas não atuam por ela. E dependendo da situação, até as que estão dentro do grupo são chutadas. Porque o interesse, gente, é maior do que a causa. Põe isso na cabeça de vocês. Principalmente a militância. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Se você tá assistindo a gente em uma outra rede social, corre rapidinho aqui pra o YouTube, põe lá canal Brasil Notícias e se inscreve no nosso canal. Pra quem curtiu o nosso trabalho e quiser colaborar com a gente, na descrição tem a nossa chave pix, hgf10.msn.com, tá aqui na descrição do YouTube. Seja um colaborador do nosso canal, faz um pix pro Brasil Notícias e patrocine aqui a gente, tá bom? Nossas lives todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos. Lembrando que hoje, sábado, dia 28, não haverá, porque eu tenho um evento pra fazer, então não vai ser possível. Mas semana que vem, em novembro, nós estamos de volta. E no final, aqui no YouTube, na descrição do YouTube, você vai encontrar o nosso Twitter. Segue a gente por lá, porque todas as matérias eu deixo o link pra você não perder nadinha lá, hein? Vamos lá. Ao demitir a presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, retira a terceira mulher de postos de comando do governo para abrir espaços para novos aliados de legendas do Centrão e consolidar apoio de legendas como União Brasil, PP e Republicanos. Uma coisa que chamou a atenção, gente, é que são três mulheres em sequência, praticamente. São três mulheres em sequência, em menos de 11 meses, no fechar de 10 meses de governo. Então, parece que tudo foi só um teatrinho do governo Lula pra alcançar o apoio feminino e depois chutar todo mundo, que já ganhou mesmo. Bom, em julho, o presidente tirou Daniela Carneiro do Ministério do Turismo para abrigar o deputado Celso Sabino, União PA, a pedido do União Brasil. Em setembro, demitiu Ana Moser do Ministério dos Esportes, apesar de fortes resistências de lideranças do esporte e de pressão de outras, preste atenção, né? E de pressão de outras feministas mulheres. E é bom chamar a atenção aqui, porque no caso dessa daqui da Ana Moser, houve pressão pra que ela ficasse. Lula nem aí. O que interessavam eram as negociações. No lugar da medalhista, entrou o deputado federal André Fufuca, PP do Maranhão. A demissão de Ana Moser ocorreu dois meses. Presta atenção. Dois meses. Após Lula afirmar à ministra que ela não seria substituída. Então, a palavra de Lula já mostra que não é nada, né? Ele prometeu, dois meses depois chutou ela. Né? Em reunião com Lula no Palácio do Planalto, no começo de julho, Ana Moser ouviu de Lula que não se preocupasse com os boatos sobre sua saída. Ora, se ele fez isso com ela, imagine com o povo, né? A saída de Rita Serrano começou a ser discutida no âmbito da reforma ministerial de Lula. O comando do banco foi negociado com o presidente da Câmara, Arthur Lira, PP de Alagoas, que indicou Carlos Vieira, servidor de carreira do banco, em nome de sua confiança para o comando... Em nome... Ixi. Servidor de carreira do banco. Em nome de sua confiança para chefiar o comando da instituição. Vieira tem experiência no mercado financeiro e já comandou Fundação dos Economiares Federais, que gera bilhões no fundo de pensões. O critério de gênero, no entanto, foi um fator que não pesou para a escolha da indicação de Lira. Como mostrou o Globo, a estratégia de Lira é dividir as 12 vice-presidências com o PP, Republicanos, PSD e União Brasil. O Centrão vinha pressionando o Planalto para que Lula anunciasse o novo nome ainda em outubro. A decisão atrasou devido à recuperação do presidente após uma cirurgia no quadril, que ocorreu em 29 de setembro de 2023. Bom, presta atenção nesse detalhe agora. Vamos lá. A parte que eu achei legal. Ameaçada no cargo, desde julho, Rita chegou a se movimentar no governo em busca de apoio e manteve a postura de fincar o pé frente à possibilidade de sair. Buscou os ministros Alexandre Padilha, Relações Institucionais, Márcio Maceiro, Secretaria-Geral e Maria Fernanda Ramos Coelho, ex-presidente da Caixa e secretária executiva da Secretaria-Geral da Presidência, os mais próximos à Lula. Serrano também contava com o apoio de sindicatos, o Sindicato dos Bancários, do ABC, entidade, da qual Serrano é ex-presidente. Divulgou nota afirmando que não poderão aceitar sua substituição. Bom, já aceitaram. Essa parte é da hora. Eles mandam a nota, mas não vamos aceitar. Lula demite, os caras, é, fazer o que já foi, né? A Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Também publicou o manifesto destacando a trajetória de Rita no banco, do qual é funcionária desde 1989, repudiando o movimento oportunista e carguista que busca derrubá-la da presidência da Caixa. Em 13 de julho, durante cerimônia de assinatura da medida provisória que recriou Minha Casa Minha Vida, no Palácio do Planalto, os servidores do banco repetiram Fica Rita na presença do presidente Lula. Adiantou alguma coisa? Não, porque Lula não tá nem aí, gente. Ele não se importa com o que tá lá, com as pessoas. É negociar. É bom pra negociação dele? Então, ó, tô nem aí pra você, ó. Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí, né? Com uma vaga aberta no Supremo Tribunal Federal, Lula já afirmou publicamente que não adotará critério de gênero para sua escolha. O presidente busca o nome de sua confiança com quem tem relação pessoal e compromisso com pautas progressistas. Os principais contados aos poucos são nomes como o ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino e o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias. Tá aí a matéria. Precisa dizer mais alguma coisa? Cadê as feministas? Ninguém sabe onde foi parar. E a parte mais engraçada, né? O sindicato que havia dito que não aceitaria a demissão dela, né? Ah, a vida continua, né? E a poupança... Enfim, vamos pros comentários, né? Você vê que é tudo fala, gente. É tudo narrativa, na prática. É isso. Ela foi demitida, as feministas seguiram a vida, ela se lascou. O sindicato que demonstrou apoio continua seguindo em frente, como se nada tivesse acontecido. Falas, falas, palavras, apenas palavras e assim vai. Comentários pra gente, porque eu já tô inspirado, viu? Ai, ai. Angela Maria Melo, ela comentou aqui, parabéns políticos honrados. Comentou ela aqui no vídeo, traição na base de Lula. Governista sai em a caça para punir seis senadores. O negócio tá feio nesse governo, menino. Angela Maria Melo, novamente. Esse indivíduo vive tirando sarro das nossas caras. Comentou aqui no vídeo. Após ser exonerada por Lula, ex-presidente da Caixa faz críticas ao governo ao falar sobre demissão. Pois é. E ainda fez aquela choradeira da misoginia. Aquela coisa toda. Porque é mulher e fica aquele vitimismo todo. Essa turma se merece. Se merece. Isso aí é pra ela ver. Defende uma... Tá fazendo parte de um governo que não tem palavra. E você vê, né? Prometeu a Ana Moser que não sairia. Dois meses depois, um pé 44 bem... No meio. Ninguém sabe da onde. Mas que ela saiu, saiu. Tá aí, gente. Esse é o governo Lula. Palavras são apenas palavras.